E aí pessoal, tudo bom? Vamos falar hoje sobre Dó Maior Uma escala e um campo harmônico muito bom para quem está começando Você pega as teclas brancas Beleza? Qual é o tempo necessário para você aprender? Isso vai variar de pessoa para pessoa Eu indico para quem está começando Fazer 15, 20 minutos todo dia Todo dia Porque o cérebro precisa de Criar habilidade Entendeu? Tem uma coisa chamada memória auditiva E memória Fotográfica Então você praticando 15 a 20 minutos quando está começando Às vezes mais Mas para quem está começando É bom começar bem devagarzinho Vamos começar bem devagarzinho Vamos começar Bem devagarzinho Tá bom gente? Então você vai fazer Dó Maior Ré Maior Ré Menor I Menor Fá Maior Só Maior Só Maior Fá Maior Lá Menor Si Menor Começa praticando com tríades Que são três notas Intervalo de terça De uma nota para outra você conta três De Dó para Mi Dó Ré Mi Dó Ré Mi Três notas De Mi para Sol Mi Fá Sol Três notas também E isso em cada acorde E isso em cada acorde Tá bom? Esse é o primeiro exercício O segundo exercício Dentro da escala De Dó Maior Ou campo harmônico De Dó Maior Realmente você praticar a escala Com a sua mão esquerda Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Aqui ó Cinco, quatro, três, dois, um Três, dois, um De novo ó Cinco, quatro, três, dois, um Três, dois, um Aí aqui ó A mão direita Um, dois, três Um, dois, três Quatro, cinco Beleza gente? Isso você vai fazer com As mãos separadamente Depois Você vai fazer As duas mãos As duas mãos Simultaneamente Oi Nenê Pera aí É, faz duas mãos simultaneamente Beleza? Ao mesmo tempo É Primeira escala Dó Ré Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó E voltando em uma coisa Um, dois, três Um, dois, três, quatro, cinco Cinco, quatro, três, dois, um Três, dois, um É que eu tô olhando a A câmera Tô olhando a câmera Aí tô Tá errado aqui agora C C Enfim Beleza pessoal? Os dois exercícios E depois você pega uma música Que você gosta Nos aplicativos de cifra Ou no site Só você mudar o tom O tom dela Geralmente fica nesse cantinho assim Você muda o tom dela pra dó maior E aí você vai estudar a música Aprender a contar Um, dois, três, quatro Né? Que é o primeiro compasso Que a gente aprende aí Geralmente é o compasso quatro por quatro Que é o mais usado Esse E o seis por oito Seis por oito também São compasso composto, né? É Beleza pessoal? Tchau